Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 2 de fevereiro, 6 horas e 45 minutos. Pelo formato da cadeira dá pra perceber que eu tô em casa. Mas estive agora há pouco no quartel, conversei com o capitão Sales. E segundo a informação dele, após a ocorrência de ontem, depois de espalharmos de fogo, onde o mandamento saiu ferido, não foi mais registrada nenhuma ocorrência, a não ser a recuperação de uma TV. O vigia de uma instituição viu um mandamento com uma TV nas costas, alertou, ele soltou a TV, a PM recuperou e levou pra o distrito. Então você que acordou sentindo falta da sua TV, tem uma TV no distrito que o mandamento abandonou quando foi flagrado por o vigia. Possivelmente pode ser a sua. Então tá aí feito o aviso do JC 24 Horas. E ontem nós tivemos na abertura dos trabalhos do Legislativo, entrevistamos muita gente, um vídeo de quase 18 minutos, onde a gente falou com o vereador Lerci, falou com o vereador Fábio Braga, com o prefeito Joel e outras pessoas que estavam presentes, secretários municipais, enfim. Um vídeo que pode ser longo, mas tem várias entrevistas que você pode conferir. Daqui a pouco nós vamos picotar essas entrevistas e colocar pra você. Minha amiga Dilma, bom dia, bom final de semana pra você. Então tá aí, o plantão relativamente tranquilo. Uma coisa que eu achei interessante, sempre que tem ocorrência com pessoas envolvidas em crimes ou suspeitos que saem feridas, a população começa a fazer uns comentários tipo assim, querendo sangue. A gente se preocupa com esse estado de coisa, porque é um dos sinais claros de que... E aí